Olá, caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Olha, primeiramente, muito obrigada por estarem aqui, sejam todos bem-vindos. E se você está chegando agora, você está no canal Caseiro, Cozinha da Paula, e eu sou a Paula Lopes. Pessoal, hoje eu vou fazer aqui uma mousse de limão, que é super prática, super rápida e muito econômica. Não vai gelatina, não vai nada. São apenas três ingredientes. O que eu tenho aqui? Olha, eu tenho uma caixinha de leite condensado, uma lata de creme de leite, que nesse caso, gente, eu dou preferência para lata, mas dá para fazer com de caixinha também. Uma lata de creme de leite, eu tenho suco aqui de dois limões, os meus estavam bem grandes, mas vai a gosto também, se você quer um pouco mais forte, menos, né? E ali eu tirei as raspinhas deles, só para decorar. Passei no ralo bem superficialmente, para não ter o perigo de amargar e pronto. Então, o que eu fiz aqui? Eu passei, embora esse limão é o tai chi, ele não tem semente, né? Na maioria das vezes, porque às vezes dá sorte de encontrar uma. Mas esses, sabe esses tubinhos que saem de dentro dele, esses gominhos? Isso pode amargar o nosso doce. Então, eu passei ele pela peneira e o meu creme de leite, eu deixei na geladeira bastante tempo, a lata estava bem gelada. Aí, para tirar o soro, gente, uma dica para você, ó, eu abro a lata pelo fundo, te confesso que me incomoda um pouquinho, sabe? Eu tenho um certo toque de algumas coisas, me incomoda um pouquinho, mas eu abri pelos fundos, fiz dois buraquinhos ali e escorri o soro. O excesso deve ter ficado um pouquinho aqui ainda, mas não tem problema. Então, vamos lá. E o nosso liquidificador. Vou colocar tudo aqui dentro. Na verdade, não é tudo, vou deixar as raspinhas do limão de fora. E o nosso único trabalho aqui vai ser ligar um botão e deixar bater por aproximadamente de três a quatro minutos. Ele já sai daqui numa consistência muito cremosa, ó, ó, olha que delícia. É importante, tá bem batido, tá? Agora, gente, vou raspar aqui e já te mostro aqui, peraí. Todinho aqui o nosso creme, a nossa mousse. Olha a consistência que sai, gente, ó, quente ainda, tá? Só o creme de leite que tava gelado. Isso é que eu falo, sabe? Eu sou daquelas que eu uso o que eu tenho, mas pra certas coisas, a gente sabe que o creme de leite de lata, ele vale, ele custa, né? Praticamente o dobro do da caixinha. Mas além dele vir um pouco mais, a consistência dele, gente, é outra, né? Então, só vou ajeitar aqui, vou levar pra geladeira por uns 30 minutos. Eu já poderia, inclusive, colocar a raspinha do meu limão agora, decorar agora. Mas eu vou deixar ele dar uma gelada primeiro pra depois fazer isso. Gente, ficou umas duas horas lá na geladeira, tá? Aí agora eu tirei, ó, só coloquei ali pra poder fazer uma foto bonitinha, né? Coloquei umas fatiazinhas de limão ali. Tem até dó de colocar porque a gente não vai consumir esse limão, né? Mas cortei elas bem fininhas ali, ó, usei duas fatiazinhas de limão. Joguei a nossa raspinha e vou te mostrar a consistência disso aqui. E falar a verdade, viu? Bem antes já dava pra ser consumido. É só pra ele poder ficar bem gelado realmente. Olha só, gente, que super firme, ó, nem quer cair da colher, ó. Sem gelatina, simplesmente com aqueles três ingredientes. Delicioso! Eu provei ele antes de ir pra geladeira ainda já tava muito bom. Gelado agora? Fantástico! Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigada por estarem aqui. Espero que você tenha gostado e até o próximo!